Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. Eu sou o Eduardo e a gente está aqui no nosso projeto Banrisul Express 2015. Essa é a décima primeira aula ou décima primeira questão. E a gente vai resolver um número muito grande de questões, 38 até a nossa prova, que vai ser em dezembro agora de 2015. Para que você não perca mais nenhuma questão ou aula, não deixe de se inscrever no canal Matemáticas, que eu coloco questões às terças e quintas. Mas como a gente está nesse projeto Banrisul, durante as semanas que antecedem o concurso, vão ser várias aulas ou várias questões para que você gabarite e vá muito bem no seu concurso. E para quem não está inscrito, também vai aproveitar, porque essas questões de matemática são aproveitáveis em qualquer concurso, assim como o raciocínio lógico. Ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo e também no blog do Matemáticas, que você acompanha por lá também. Agora eu vou disponibilizar na tela a questão. Pause o vídeo, tente resolver e depois acompanhe a resolução aqui comigo, que eu também vou dar algumas passagens de teoria. Ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão é uma questão iniciando a parte de matemática financeira, mas ela é especificamente de porcentagem. Vamos ler, entender e resolver. Um trabalhador recebeu dois aumentos sucessivos, de 20% e 30%. Então, teve o aumento A de 20% e o aumento B de 30% sobre o seu salário. Desse modo, o percentual de aumento total sobre o salário inicial desse trabalhador foi de... Então, ele quer saber o aumento total. O que acontece? Imagine, pense toda vez que você trabalhar com porcentagem, pense em dinheiro, que fica mais simples de você saber como lidar com essas informações. Imagine que a gente tem um produto, e esse produto, ele sofre um aumento de 20%. Mas antes da gente imaginar qual é o produto, e muito menos pensar apenas na letra X, vamos imaginar o seguinte, você vai comprar alguma coisa que custe R$100. E aí você saiu da sua casa, essa coisa custava R$100 quando você saiu de casa. E aí ela sofreu um aumento de 20%. Quanto que é 20% em R$100? São R$20. A gente consegue fazer isso de cabeça porque a gente está pensando em dinheiro. Ou seja, custava R$100 e agora ele custa R$120. Não houve um aumento de 20%? Então, quando tem aumento, a gente multiplica por 120%. Por cento. Quando é aumento. E se tivesse um desconto? Aí a gente multiplicaria por 80%. Quando a gente ganha um desconto de R$20 em um produto que custa R$100, a gente vai pagar apenas R$80. É isso que a gente tem que pensar. Então, esse produto que custava R$100, agora ele custa, na verdade, R$120. E é 120% do preço dele. E aí, ok. Imagine agora que depois desse aumento de 20%, teve um outro aumento sucessivo, logo em seguida, de 30%. Que foi a letra B aqui. Então, a gente pegou esse 30%. Lembre-se que aumentando 20%, a gente multiplica por 120%. Analogamente, a gente também, aumentando 30%, a gente multiplica por 130%. Então, a gente multiplica esse valor que custava por 130%. Se você não entendeu isso, vamos pensar aqui. Olha aqui comigo. Você tinha um produto que custava 100% ou R$100. Aí você teve o quê? Um aumento de 20%. Aí você não acrescentou R$20 aqui? Ele não ficou custando R$120? Não houve um aumento de 120%, que foi isso aqui? É exatamente assim que você tem que pensar. Ok? Então, o preço do produto não influencia nesses aumentos sucessivos. Ok? Agora a gente vai fazer essa multiplicação para ver o aumento total do salário inicial desse trabalhador. A gente pode até desprezar essa letra X, que seria o salário dele. Vai ficar 120%, a gente sabe que é 120 sobre 100. Vezes 130% é 130 sobre 100. Se quiser manter aqui o X, não tem problema. Vamos manter. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos cortar umas simplificações, só que deixando aqui embaixo o número 100, porque a gente quer alguma coisa em porcentagem. Então, vamos cortar esse zero com esse zero, e esse zero com esse zero. Sobrou o quê aí? Sobrou X vezes 12 vezes 13. Esses 100 aqui eu vou manter, porque a gente quer alguma coisa por cento ou porcentagem. A gente vai fazer agora 12 vezes 13. X vezes 12 vezes 13 é 156 sobre 100. Ou 156 por cento. 156 por cento, a gente escreve assim também. E aí acompanhando o salário inicial, não era X, não teve um aumento de 20% aqui. A gente não multiplicou por 20%, ou por cento e vinte por cento, porque foi 20% de aumento. E depois a gente não multiplicou por 30%, que foi 130 na verdade a multiplicação. E então o que acontece se a gente tiver dois aumentos sucessivos, é a mesma coisa que a gente multiplicar por cento e cinquenta e seis por cento. E qual é a porcentagem que passa de 100%? Ou seja, 156 menos 100. 56 por cento e isso está na alternativa D. Ou seja, quando a gente tiver dois aumentos sucessivos, a gente aumenta 100% mais a porcentagem que aumentou. E se tivesse um desconto aqui? Imagine que fosse um desconto. De vinte por cento, a gente multiplica por 80%. E de dez por cento, mesma coisa, é o complementar, a gente multiplica por 90%. A dica é, pensa em dinheiro, ok? Espero que você tenha entendido. Não deixe de acompanhar as outras questões ou as outras aulas, para que a gente, vocês, tenha sucesso no concurso de vocês, ok? Muito obrigado. Até a próxima aula ou questão. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma, ok? Aproveite agora. Muito obrigado e tchau!